Você que tem o sonho de morar na praia em João Pessoa, na Paraíba, você está no lugar certo. Aqui no nosso canal, o canal Sinata Imóveis, imobiliária especialista na região aqui da praia em João Pessoa. De alto e plano a formosa, você que quer morar com qualidade de vida, precisa acompanhar o nosso canal. Aqui você vai ter essa qualidade que tanto sonhou. Então fica com a gente, já se inscreve no nosso canal para acompanhar tudo sobre o mercado imobiliário de João Pessoa e já agendar sua visita e iniciar seu atendimento conosco. E aí